Está chegando um alerta para quem mora em Blumenau ou tem imóvel na cidade. Falta menos de uma semana para garantir o desconto no IPTU 2024. O Moisés Stucker está com a gente ao vivo. Tem que se cadastrar para receber o desconto, Moisés. É isso? Bom dia. Tem que sim, Marta. Bom dia para você. Bom dia a todos. Notícia importante para proprietários de imóveis e também para condomínios aqui da cidade de Blumenau. Se você gosta de desconto e quer ter um desconto no pagamento do IPTU 2024, tem que se organizar, porque termina na próxima terça-feira, dia 31 de outubro, então o prazo para fazer esse cadastramento das notas fiscais e serviços prestados aqui na cidade de Blumenau para que esse proprietário de imóvel ou então condomínios aqui da cidade tenham o desconto no IPTU 2024. O benefício faz parte, então, da política de incentivo fiscal aqui de Blumenau com o intuito de fortalecer estabelecimentos prestadores de serviços aqui na cidade. O desconto pode ser de até 30% do valor do imposto devido, mas para ter esse direito, então, é preciso ter guardadas as notas fiscais dos gastos com serviços aqui na cidade de Blumenau. Para cadastrar, então, o imóvel, os contribuintes devem acessar o site blumenau.sc.gov.br barra nota blue e clicar na aba de acesso ao sistema. Para a concessão de crédito, são aceitas, olha só, notas de serviço como conserto de eletrodomésticos, oficina mecânica, chaveiro, funeral, cinema, escola e entre outros. O desconto é válido somente para pessoas físicas e condomínios residenciais, não comerciais, ok? Também é preciso estar com os dados cadastrais atualizados e as notas fiscais devem conter o CPF da pessoa ou, então, o CNPJ do condomínio que vai receber esse desconto. Então, até a próxima terça-feira, dia 31 de outubro, tem que entrar no site da Prefeitura e fazer todos esses cadastros com as notas para ter um desconto que, se chegar a 30%, é um bom desconto para o pagamento do IPTU do ano que vem. Volto com vocês aí no estúdio.